O jeans que meu marido ama usar e que a Ritinha lava. Já tá meio assim desbotadinho, sem cor, sabe? Mas o homem insiste em usar. Tragédia total? Nem pensar. Eu levo tudo na tinturaria do futuro. Porque lá eles tingem, personalizam. Eu levei até várias calças minhas pra dar uma mudada, assim, né? E aproveitei pra usar também a lavanderia do futuro. Lá vem algumas roupinhas. Olha, foram 20 dredons, 15 casacos, 10 vestidos de festa. Ah, vestidos de festa, eu sumo com eles. Porque vai que a Ritinha resolve lavar. Mais de mil e uma utilidades.